Bom, a gente volta a falar aqui no Jornal da Manhã sobre a decisão de ontem do STJ que manteve a condenação de Lula, mas reduziu a pena para oito anos e dez meses de prisão. E gentilmente nos atendendo, o desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores, presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que condenou Lula na segunda instância. Presidente, bom dia, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia, é um prazer falar do seu programa. Nós que agradecemos. Presidente, de que maneira essa decisão de ontem interfere nesse processo de Lula? Ele pode, na avaliação do senhor, deixar a cadeia até o fim do ano? Que avaliação o senhor faz dessa decisão? Bom, o importante referir é o seguinte, o núcleo da decisão do TRF4 foi totalmente mantido, quer dizer, as preliminares suscitadas, de nulidade do processo, da inexistência do delito, daquela questão de separar o delito de corrupção, da lavagem de dinheiro, tudo isso foi confirmado. Quer dizer, então, a decisão do TRF4, que por sua vez confirmou a decisão do juiz Moro, foi integralmente mantida. O que se verifica é que houve uma alteração na pena atribuída ao ex-presidente Lula, tanto a pena de privação de liberdade, quanto a pena de multa. Quanto a pena de privação de liberdade, verifica-se que o STJ aproximou-a daquilo que havia sido fixado pelo juiz Moro, quando proferiu a sentença de primeiro grau. Então, o núcleo da decisão foi todo confirmado. Professor. Desembargador Thompson Flores, bom dia. Marco Antônio Vila. Muito obrigado, professor. Vou colocar uma questão em tese aí pro senhor. Hoje eu tava lendo os jornais e tratando dessa decisão da quinta turma do STJ, e já tem notícias, num dos periódicos, creio que na Folha de São Paulo, dizendo que advogados que são ligados ao Lula querem fazer uma vaquinha para pagar a multa, determinada ontem pelo STJ em outros valores. Aí eu coloco a seguinte questão em tese pro senhor, que isso ocorreu também na ação penal 470, no processo do Mensalão, em relação às multas aplicadas a José Genuíno, a dois sentenciados, José Genuíno e José Dirceu. Porém, o artigo 5º e o inciso 45 da Constituição Brasileira diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. E o inciso 46 diz que a lei regulará a individualização da pena. E aí estabelece privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa. A multa, portanto, é uma pena. A Constituição diz que é intransferível. É possível ter uma vaquinha nesse caso? É interessante. Eu não me recordo como é que o Supremo examinou isso, nesse caso que o senhor mencionou. Eu me lembro que ali houve a discussão se eles admitiram essa coleta, digamos assim, para a satisfação do débito. É uma questão que vai se pôr. Eu lhe confesso que eu não teria, assim, digamos, condições de lhe responder isso nesse momento. Eu não me recordo como o Supremo procedeu naquela oportunidade. Mas a pena em si é para... Em tese estamos falando, né? É justamente para que o apenado satisfaça, digamos, aquelas condições que lhe foram postas, né? Mas isso é uma questão que será colocada perante o juiz da vara das execuções penais que irá examinar essa matéria. Desembargador, caso a oitava turma aí do TRF, da quarta região, em relação, em tese também, ao processo do sítio de Atibaia, que envolve o ex-presidente Lula, a confirmar ou manter a condenação, manter ou ampliar a pena privativa de liberdade, eventualmente a multa. Nesse caso, antes de setembro, porque o ex-presidente teria, de acordo com a interpretação feita muito rápida após a decisão ontem da quinta turma do STJ, direito de já entrar com o pedido de progressão da pena a partir de setembro. Mas caso ocorra, em tese também, a oitava turma do TRF da quarta região manter a pena em relação ao segundo processo do ex-presidente Lula, nesse caso, ele não pode perder a progressão da pena, porque ele teria duas penas e não teria esse direito de um sexto em relação à primeira condenação. É correto esse raciocínio? Estamos falando em tese, né? Em tese, em tese. Se houver uma nova condenação confirmada, essas penas se unificam, se somam, né? E isso, em tese, teria um ópice, digamos assim, à progressão. Mas mesmo que ela venha depois desse prazo ou do pedido da progressão, isso poderá implicar o retorno dele à prisão, digamos assim, né? Digamos que esse julgamento ocorra depois desse pedido, né? Estamos falando tudo em tese. Em tese, claro. Se houver novas condenações que forem confirmadas, isso vai se somar e pode, digamos que já tenha obtido a progressão, isso altera, assim, sobre aquela decisão primeiro. Desembargador, também tratando assim, porque o público, quem nos acompanha, as pessoas que não são operadoras do direito, não entendem essas modificações que ocorrem entre condenações da primeira instância, da segunda instância, e no caso do STJ, da terceira instância. Fica tudo muito confuso. As pessoas não entendem. Fala, poxa, isso é comum, essas alterações, nas passagens de uma decisão da primeira instância para a segunda, que já é um tribunal colegiado, assim como o do STJ. Isso é comum na justiça brasileira? É fato raro? Como é que isso acontece? O grau de reforma é mais limitado. Vamos, por exemplo, hoje o acesso dessa decisão, vamos falar dessa decisão do STJ, que foi proferida agora, eu vejo pelos jornais que a defesa, e a natural que assim seja, vai tentar ir ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo, para ingressar no Supremo, hoje o filtro é muito grande. Primeiro, tem que se reconhecer se essa decisão é daquelas de repercussão geral que permita o conhecimento da corte. Segundo, tanto o Supremo como o STJ, eles não examinam mais fatos. A prova dos autos, a equação fática do processo é aquela que ocorre na segunda instância. Quer dizer, tanto o STJ quanto o Supremo só examinam, digamos assim, matéria de direito. O grau de alteração das decisões pelas sucessivas instâncias, isso não só em matéria criminal, mas em matéria cível, é muito limitado. Respondendo objetivamente a sua pergunta, é bastante limitado. Tanto que se nós formos ver o número de recursos que são acolhidos, eu vou referir para o meu tribunal, do TRF. O número, eu já fui vice-presidente, então eu tratava da admissibilidade dos recursos como vice-presidente. O grau de acolhimento desses recursos no STJ e no Supremo é ínfimo. É uma proporção bastante limitada. Não chega assim, olha, não chega a 1%, se eu terem uma ideia. Perfeito. Desembargador, mais uma questão. Inicialmente havia a previsão do Supremo voltar a discutir a prisão em segunda instância, mas isso acabou nos confirmando, ficou mais para frente, não se sabe ainda o que vai acontecer. Na avaliação do senhor, o que um recuo do Supremo poderia significar para a Lava Jato, para os condenados, o senhor como um especialista nessa questão? Olha, essa posição, digamos assim, da execução da pena a partir da segunda instância era a posição que o Supremo tinha antes, até 1988, até antes da Constituição, sempre foi da nossa tradição. O professor Vila, inclusive, mais de uma vez já fez um estudo sobre o Supremo nessa matéria. Quando o ministro, o falecido ministro Teuísa Vaz, que foi, para a nossa honra, ex-integrante do tribunal e ex-presidente do TRF4, propôs essa interpretação da Constituição, senhores vejam que ela deu efetividade à justiça penal. Porque a maior crítica que se faz ao Poder Judiciário, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, é a falta de efetividade das decisões. Quer dizer, na hora de executar, o número de recursos é tão grande que as decisões levam, às vezes, 20 anos para serem executadas, inclusive na esfera criminal. Então, com esse novo impedimento do Supremo, que foi proporcionado pela decisão do presidente, do saudoso ministro Teuísa Vaz, a justiça criminal passou a ter uma efetividade, a população viu isso. Isso eu acho que foi um ganho. Se nós formos ver, comparar, o sistema recursal do Brasil em relação a outros países, e eu vou dizer das maiores democracias, vamos pegar duas, Estados Unidos e França. nenhuma delas exige o trânsito e julgado de todas as decisões. Eu sempre cito um exemplo, eu já tinha oportunidade de falar no seu programa, o presidente Chirac, o ex-presidente Chirac da França, foi condenado numa decisão pelo Tribunal de Paris, nem recorreu. Ele hoje só está cumprindo prisão domiciliada, porque se não me falha a memória, ele está com uma doença degenerativa, uma demência, mas ele sequer recorreu daquela decisão. Os integrantes do governo americano, mais de 20, no caso Watergate, que houve mais de 20 assessores próximos do ex-presidente Nixon que foram condenados, uma vez confirmada a decisão na segunda instância, cumpriram penas. O Attorney General, que era o ministro da Justiça, ficou 24 meses preso numa penitenciária, o mesmo, então, chefe da Casa Civil, o Bob Haldeman, que era o homem forte do governo. Então, isso faz parte da democracia. por sinal, a Suprema Corte americana sequer tomou conhecimento dos recursos por eles interpostos. Então, o nosso sistema recursal é demasiadamente generoso, isso comparado, como eu disse, com as maiores democracias do mundo. Então, eu acredito que esta interpretação que o Supremo estabeleceu a partir de 2016, e aqui quero prestar de novo a minha homenagem ao saudoso ministro teorista Vasco, ela me parece que deu uma interpretação e eu reconheço que há bons argumentos para ambos os lados, mas me parece que esta interpretação, que há que vinge até hoje, e o nosso tribunal, inclusive, eu acho até que foi o único tribunal que editou uma súmula a respeito, a 122, exatamente no mesmo sentido dessa decisão do Supremo, permitiu efetividade da justiça criminal. Eu acho que isso atende, digamos assim, aquilo que diz a Constituição, os anseios da população de ver, digamos, quem foi condenado tem que começar a cumprir a pena. Não pode se levar 20, 30 anos e o que seja, inclusive, um instituto que no Brasil é muito generoso também, que é a prescrição. Desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores, presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, mais uma vez, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza, bom trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, bem-se pelo seu... Eu continuo. tchau. Obrigado.